Com o objetivo de interagir com a sociedade e difundir conhecimentos ligados à administração, a Plataforma do Conhecimento chega a Santa Catarina. O tema, ética e transparência nas organizações e na administração, foi discutido por membros do Conselho Regional de Administração do Estado. A ética, muitas vezes evidenciada pela mídia devido aos escândalos políticos, deve ser de interesse de todo cidadão comum. A afirmação é do diretor de desenvolvimento institucional do regional, Marcos Dias, que destacou a importância da criação e da participação da sociedade no Conselho de Ética. Quando fala de escândalos, a gente tem que começar a pensar na sua micro comunidade, na sua micro relação político-social. Quem é que participa de uma reunião de condomínio, quem é que participa da sua associação de bairro. A partir daí você vai entendendo a complexidade que é da tomada de decisão de uma gestão pública e a gente começa a ter capacidade de julgamento do que seria uma questão de falta de ética dos escândalos políticos. Mas será que os princípios éticos são importantes na vida profissional? Na verdade é essencial, são essenciais, porque é isso que nos torna sujeitos do processo em que a gente atua. Os princípios são tão importantes que a falta de ética gera prejuízos imensuráveis, como explica o presidente do Conselho Fiscal do Regional catarinense, Paulo Sérgio Jordani. Sem dúvida nenhuma que coloca em xeque a credibilidade das organizações, isso tanto do setor público como do setor privado. Nós temos visto, por exemplo, organizações envolvidas em escândalos de corrupção que acabaram tendo prejuízos monetários. O debate buscou conscientizar a sociedade e os profissionais sobre a importância da ética dentro de uma organização. Para o coordenador do bate-papo e presidente do C.R.A. de Santa Catarina, Evandro Fortunato, participar do projeto foi uma experiência gratificante. Um modelo como esse dando oportunidade aos nossos profissionais administradores, fazendo com que a gente leve o conhecimento até a sociedade onde nós estamos inseridos, é de extrema importância. Em novembro, é a vez do C.R.A. do Rio de Janeiro receber o projeto Plataforma do Conhecimento.